Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um suco da série dos 7 dias de suco. Esse suco é um anti-inflamatório poderoso para aumentar a imunidade e a gente precisa desinflamar o organismo para melhorar a saúde, né? E a gente pode fazer isso com os alimentos e os sucos naturais, sem tomar medicamento. Então, vamos lá para o suco. Hoje é abacaxi. O abacaxi eu deixei o congelo, eu deixei aqui ele descongelando, ó, que ele encheu muita tigelinha e eu coloquei papel filme nele. E quando chega a visita eu quero fazer um suco rápido de hortelã e ele já está congelado, muito bom, facilita muito o serviço. E aí, para não jogar nenhum fora, eu acho que vou pegar com a colher que é mais garantido, né? Mas ele está meio congelado ainda. E quando ele está congeladinho assim, eu tiro um pouquinho antes, eu coloco a água da natural aqui da taneira, do bebedouro, né? Eu não quero jogar nenhum pedaço fora do pote. Aí o couve também já está lavado na geladeira, né? O suco vai abacaxi, esse suco poderoso antifamatório, para aumentar a imunidade. É, abacaxi, é, menos, menos de, é, mais de a metade de um abacaxi médio, assim, um abacaxi pequeno, né? Não é um abacaxi grande. Aí o, o gengibre também é congelado. Vou tirar um gengibre de novo, né? Então, abacaxi, aí vocês podem botar o abacaxi conforme o tamanho da família. Então, abacaxi, o gengibre, vou passar uma água na mão aqui, para pegar no couve, colocar, eu vou colocar três folhas de couve, três, quatro folhinhas de couve, uma manteiga ali, ó, e outra desse verde. Quatro folhinhas de couve, assim, ó, se quiser colocar menos, pode colocar, e eu gosto bastante de couve. Aí a água, a água já é uma quantia assim, ó, já é o copo mais cheio, né, do que o dos sucos anteriores. Aí vão ali na pré-list, acessa a pré-list aí, que vocês vão ver, todos os sucos vão estar na pré-list, que é bem mais fácil de vocês conseguirem, né? Então, três ingredientes poderosos anti-inflamatórios aqui, ó, abacaxi, um pedacinho de hortelã e quatro folhas de couve. E a água, né, a água natural, daí não é gelada, porque o abacaxi tá gelado, então, vou bater o couve e já volto, tá? Ó, gente, já bati e já coei, né, aqui, ó, depois eu enterro lá na horta. E ficou suculento, assim, porque ele tava geladinho, né, aí eu vou colocar mais, que eu gosto de bastante. Eu gosto com essa espuminha. E aí eu vou provar, né, pra vocês verem, então, nesse suco não vai colágeno, porque ele não tem laranja. Ó, gente, boa delícia o suco, olha só. Vou provar, provar e já falo pra vocês, tá? Porque é, de vez em quando eu invento um suco, assim, eu gosto de... Sempre fazer um suco diferente. Não tenho rúcula ainda, mas logo eu voltei, eu vou fazer também. Ah, tão crescendo lá na horta, tá ficando bem lindas minhas rúculas. Mas na primeira semana da quarentena eu repeti o suco aqui, porque com um irmão, eu queria aumentar a imunidade, a filha também. E nós tava naquela agonia de pandemia aí, não é fácil. Eu ia colocar açúcar, não coloquei, mas vocês podem colocar açúcar, tá? Mas pra mim, olha, tá ótimo, não precisa açúcar. Gente, maravilhoso. Muito bom, eu adoro esse suco natural. Minha saúde melhora muito, sabe? E a médica recomendou sempre usar couve no suco, que ele é muito bom pro aparelho digestivo. E é bom mesmo, é uma maravilha. Hum! É uma delícia fácil, aí depois fala pra mim, tá? Não deixa de fazer, tá, gente? Que é bom a gente cuidar da saúde, tá? Não deixa de fazer açuquinho, olha só que delícia. E até o próximo vídeo. Um abraço, Mônica, Ádiga, Valverde. Delisângela Xavier, beijos. Pra todos que acompanham aqui também, Deus abençoe. Tchau.